O Camilão, o seu pai tava igual o Camilão lá, o pai reclamando com o juiz. Não, não, com o Camilão eu não fui, não. Os caras mandaram, mas ele era ninja e o juiz era... Você sabe da história do Camilão? Conte. O seu pai já contou aqui? Não, o seu pai, eu só fiz isso, o seu pai. Larga, larga. Larga, seu pai, vai lá. Vai lá, vai lá. Santos, pô, nós fomos jogar um torneio em Taiwan, né, o Santos fazia, dava 10 reais, o Santos ia, fazia a arrecadação 2, e aí na final, nós e Penharol, né, e o juiz era um tailandês ali, aí, pô, o cara fez o gol, acho que cruzou, o Rodolfo tirou, o cara com a mão fez o gol, né, aí o Camilo, foi com a mão, não sei o que foi pra cima, o Camilo e o juiz era um chinês esse bastinho. Rodolfo, Rodolfo, Rodrigo. É, Rodolfo, Rodrigo. Aí foi pra cima dele, o cara, pum, no Camilão, deu um, aquele, sabe, do congresso. Camilão, pum, aí os caras, Sampaio, foi com a mão, vai, vai, eu falei, o juiz apitou, não, vai voltar, falei, vamos, 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 nós vamos virar esse jogo, vamos fazer o juiz, pelo amor, e ele ficou assim ainda, ó, ele era um chinês, ele ficou assim, ó, e o Camilão dormiu, foi sobre o chinês, enfrenta.